Solidão E bem eu Sob este Vão De pranto Sem Saber Se choro Algum pecado A tremer Imploro O céu fechado Triste Amor O amor De alguém Quando outro amor Se tem Abandonada E não me abandonei Por mim Ninguém Já se Detém Na estrada Na estrada Não me abandonei Não me abandonei Não me abandonei Não me abandonei